Ex-servidor da saúde pede ajuda para realizar procedimento cirúrgico de urgência. O procedimento custa mais de 30 mil reais. Uma rotina limitada dependência para realizar as atividades diárias. É assim que tem sido os dias do senhor Lúcio. Ele sofre com descolamento na retina do olho esquerdo e conta que de um tempo para cá sua visão tem ficado cada vez mais limitada. Aconteceu há seis anos atrás. A gente tem uma diabetes e ela foi acumulando dentro da retina e os vasos extrapolaram e houve sangramento e houve então esse descolamento da retina o que é necessário fazer uma cirurgia caríssima. A cirurgia que ele cita é vitrectomia, indicada para o tratamento de doenças sérias que afetam o olho, como é o caso do descolamento da retina. Esse procedimento consegue evitar que as pessoas tenham danos irreversíveis à visão. O senhor Lúcio conta que uma outra cirurgia havia sido realizada no olho direito, que fez ele recuperar 20% da visão. A expectativa é que agora o mesmo aconteça no olho esquerdo. Porém, o valor médio para a realização do procedimento é de 30 mil reais. Eu tenho 20% do olho direito, onde a mesma cirurgia que eu fiz, a gente corrigiu e o médico recuperou esses 20%. Graças a Deus é pouco, mas eu enxergo alguma coisa, pelo menos na luz do dia eu vejo. A expectativa é que essa cirurgia de 30 mil reais seja realizada no outro para que também recupere a visão. É, tendo essa realizada, essa outra cirurgia, vai acontecer o seguinte, junta a primeira com a segunda, vai melhorar um pouco da minha visão, talvez até 20% desse lado também, aí já me ajuda muito. Um dos apoios financeiros que o senhor Lúcio tem recebido é da SEMP Saúde, mas o valor da cirurgia em si é muito alto, por isso ele pede ajuda. Nós temos um programa já pronto, que está lá o meu QR Code, o meu conta bancária, o meu PIS, né? Então a gente vai soltando na mídia, peço às pessoas que sentirem, que querem me ajudar. Eu me sinto responsável por essa campanha, até porque o senhor Lúcio é uma pessoa fantástica, maravilhosa, e eu como representante de uma entidade associativa, a SEMP, que inclusive tem ajudado, mas tem ajudado, mas não tem sido suficiente, porque o recurso é muito alto para fazer a cirurgia. Mas nós encampamos uma segunda campanha agora, pedindo que todos os empresários, os servidores da saúde, o povo de Porto Velho, seja solidário em ajudar o senhor Lúcio, para que logo, logo ele recupere a sua visão. E essa campanha está dando resultado. Nós precisamos encampar mais forte para que logo, logo ele realize a cirurgia. A gente vai ficar satisfeito porque ele vai voltar a enxergar. Gente, esse caso aí chegou para mim através do Clever Lanteron. E eu logo me sensibilizei, especialmente um homem que trabalhou a vida inteira na saúde, como o senhor Lúcio, atando de outras pessoas, cuidando de outras pessoas, vendo os interesses da saúde das outras pessoas. Agora chegou a vez dele de precisar de ajuda, de precisar de atenção, de precisar quem o ampare. Imagine um homem, um funcionário público a vida toda, jamais imaginou que precisaria vir para a televisão para fazer esse apelo. Mas ele não tem outra escolha. Ele vai viver muito ainda, o senhor Lúcio, a gente percebe. É um homem forte ainda. Mas vai viver na escuridão? Nós vamos permitir isso? Eu acho que dá para a gente continuar sendo solidário, como nós sempre fomos, através desse programa, através da FIC TV, nas campanhas que nós fizemos, e cada um dá um pouquinho. Um real, dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais, cem reais, o que vier. Tem aquele velho ditado, que às vezes eu repito aqui, de grão em grão a galinha enche o papo. O seu Lúcio tem, talvez, pouco mais, vinte por cento do que ele precisa. Então, a caminhada ainda é longa. Mas ela pode ser encurtada, essa caminhada. Os atalhos estão aí, bem diante de nós. Que podemos fazer com que a gente logo chegue no objetivo. Então, por favor, ajude. Está aqui, está aqui, o PIX dele. Vamos ajudar, vamos colaborar. Esse aqui é o telefone da produção, né? O pessoal vai entrar em contato com a nossa produção. Então, é... A gente gostaria que você pudesse... Tem algum PIX, alguma coisa, para poder ajudar diretamente na campanha? Não tem? As pessoas entram em contato conosco e a gente encaminha, então, perfeito. Lá, para sempre, lá onde está o Clever Landeron, ou para o seu Lúcio mesmo. Vamos ajudá-lo a fugir da escuridão. Nesse bom tempo de vida que ele tem pela frente ainda, dá para a gente ser solidário mais um pouquinho. Obrigado. E aí E aí E aí E aí